O torcedor se envolve em brigas, mas a guerra das torcidas continua. O resultado é quase sempre gente ferida e confrontos com a polícia. O repórter Odilon Goldinho acompanhou duas das maiores torcidas organizadas do Brasil, a Mancha Verde e os Gaviões da Fiel. Você vai ver agora o que acontece quando o torcedor esquece o jogo e a violência explode nas bancadas. A Mancha Verde é um terror, a Mancha Verde é um terror, a Campeões eu sou, toda porrada eu sou, e me embate sem curar nem a fé. Estes são gritos de guerra. É dia de clássico em São Paulo e as torcidas organizadas começam a se preparar bem cedo. O clima é de véspera de uma batalha. Nas sedes das duas torcidas adversárias, o ritual é praticamente o mesmo. A concentração no bar, o aquecimento das baterias e a preparação das bandeiras. Ninguém fala em violência, mas talvez todos estejam esperando por ela. Daqui a pouco o policial vai mover! A Mancha Verde costuma cumprir suas ameaças. Veja só o que aconteceu com esse torcedor adversário num jogo contra o Flamengo. Ele é massacrado e jogado de uma altura de 4 metros. Mas isso não quer dizer que quem é da Mancha também não se machuca. Este rapaz tem 24 anos. É o presidente da Mancha. Essa cicatriz que você tem aqui, próximo ao lado inferior, foi de briga de futebol? É, foi uma briga, uma garrafada. Você dá risada, né? Você acha... Como é que é essa? Eu não estou entendendo. Não, não é risa, não é isso que acontece. Então você tem que rir. Agora, a Mancha está indo para o estado. A expectativa é grande, porque do outro lado está um inimigo mortal. Os gaviões da Fiel também sabem que hoje a disputa ainda não é contra um adversário comum. E se preparam para o que der e vier. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver! Que vão pegar! Um gavião já tem bancada a detonar! No estádio, os gaviões realmente já detonaram várias vezes. Aqui, contra o Flamengo, eles invadem o gramado e provocam uma grande bancadaria. Muita gente ficou ferida. A PM bateu, mas também apanhou. Este homem foi uma das vítimas da violência daquele jogo. O Marcelo Piso trabalha aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuro em São Paulo. E ele acaba de me dizer que nunca mais vai voltar aos estádios de futebol. Marcelo, não volta mesmo? Não, não volta. Por quê? Porque eu tomei uma bela de uma sua no campo, entendeu? Tive até o ouvido perfurado, tá? Eu acho que quando eu quero assistir de um futebol, eu vejo mais pela televisão. Porque não tá valendo nem a pena, nem por causa do futebol brasileiro que tá em muita decadência. E também por causa da violência nos estádios, né? Toda porrada eu vou! E ninguém vai me segurar nem a pé! A Gaviões lota vários ônibus. A mancha verde não deixa fumento. A competição é para ver quem tem maior disposição para a briga. Violência é o que interessa! O resto não defesa! A polícia acompanha os ônibus durante todo o trajeto para o estádio. A estratégia da PM é evitar que as duas torcidas se encontrem. Os soldados revistam alguns carros à procura de armas. Para a PM, o trabalho nos jogos começa fora do estádio e acaba dentro do campo. E a pior tarefa é certamente reprimir a violência das torcidas. Veja! Mas nesse jogo em Itacoalitinga, no interior de São Paulo, foi um policial quem ajudou a aumentar a violência. Ele abriu o portão para que os torcedores pudessem bater no juízo. Os gaviões e a mancha chegam ao estado. Na hora dos torcedores saírem do ônibus, os policiais também estão... Não, 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 não.